Música Olá amigos do canal, Maski e Selvagem tudo bem? Hoje vou falar do fazão Coclaz, 1 ave asiática pouco conhecida aqui no Brasil. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Vamos ao vídeo. O faizão coclás, o crásia macrolófa, pertence à ordem dos galiformes e à família Fasendê. Seu nome deriva de sua chamada. O faizão coclás é uma espécie politípica, com nove subespécies reconhecidas até agora. É encontrado em partes do Himalaia e também no Afeganistão, Índia, Nepal e nas partes nordeste do Tibete e da China. Na Índia, essas aves são vistas em Jamu, Cachemira, Imachal Pradeste e o Taranchal. O macho tem cabeça e tufos de penas nas orelhas verdes, peito castanho e aparência listrada no corpo. A fêmea tem garganta branca, tufos curtos nas orelhas e corpo listrado. Ambos os sexos têm cauda em forma de cunha. Os juvenis, incluindo os machos de primeiro ano, são semelhantes às fêmeas, adultas. O tamanho do macho é de cinquenta e oito a sessenta e quatro centímetros, pesando cerca de um quilo e quatrocentos gramas. O tamanho da fêmea é de cinquenta e dois a cinquenta e seis centímetros, pesando cerca de um quilo e cem. Os fazões coclás requerem áreas de alta vegetação, como seus habitats. Algumas das subespécies preferem vegetação rasteira densa, em florestas de abetos e áreas com carvalho. No mês de fevereiro, a ave é encontrada a cerca de dois mil metros acima do nível do mar. Eles são encontrados na mesma área dia após dia para alimentação. Alimentam-se de uma grande variedade de sementes, bolotas, bagas e brotos, insetos e vermes. Alguns grupos se formam no inverno, mas são observados principalmente sozinhos ou em pares. Forrageia no início da manhã e no final da tarde. Acredita-se que a espécie seja monogâmica, com um par vivendo junto por toda a vida. Eles se reproduzem de abril a junho, no Himalaia. A maioria dos ninhos são feitos sob arbustos, espessos, nas encostas das colinas e florestas. O ninho é um arranhão no chão, forrado até certo ponto com galhos e folhas. As fêmeas colocam uma ninhada de cinco a sete ovos. Os ovos são de cor creme, com manchas marrons. O período de incubação é de 26 a 27 dias, feita apenas pela fêmea. O macho ajuda na criação dos filhotes. Os jovens atingem a maturidade sexual com cerca de um ano. Além da predação natural, esses fazões também são caçados pelos humanos. Eles vivem em média dez anos na natureza. Não há perigo imediato para esta espécie, e eles são encontrados em abundância em seu habitat. A IUCN listou as espécies coclás como menos preocupantes. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!